Boa noite, estamos começando mais um Estúdio 1 e hoje é um programa diferente a gente vai produzir um artista ao vivo e temos aqui o Natan Fleury Natan, bem-vindo Gratidão, gente, obrigado Natan, quanto ano você tem? Tenho 22 E há quanto tempo você canta? Eu acho que não tem uma data específica assim não porque a gente, minha mãe é formada em música então a gente era cobaia ela me musicalizou dentro de casa com Flota Doce E aí a gente vai mostrar pra galera como é o nosso trabalho claro que a gente já passou algumas vezes aqui pra eu pegar a música porque como a gente só tem uma hora pra fazer o programa tinha que encaminhar um pouquinho Mas a música tem 3 minutos, eu vou gravar um álbum em uma hora Não é? Mas muita gente já falou isso pra mim Eu já ouvi uma vez, chegou um cara, ele olhou a mesa de som aqui tem os faders e tem esse espaço aqui nos faders O cara falou, é por aqui que sai o CD, rapaz? Mas hoje pela primeira vez na história da música brasileira nós vamos produzir uma música ao vivo vamos ouvir a música do Natan como ela é Desgovernado sou Acorrentado eu estou Nas minhas lembranças Agora o seguinte A música linda A música é muito bonita, muito sensível É claro que a gente está numa live então o nosso papo vai ser um pouco mais objetivo do que seria numa situação de gravação normal Mas eu tenho algumas coisas pra te falar Primeiro é assim Você vai ter que já se adaptar a cantar isso porque a sua dinâmica está muito exagerada então você está cantando muito suavezinho e você vai ter que cantar um pouco mais pra fora pra você conseguir emocionar mais as pessoas Vamos fazer essa introdução então Bom, gente, eu vou gostar da música, é claro Mas eu não gosto do estilo Mas o estilo é Basicamente o que o Rick fez ali, galera é passar um pouco a música com o Natan pra pegar um pouco a vibe pra ele se climatizar Exatamente E aí uma das primeiras etapas que a gente faz na produção, galera é já pensar um beat pensar uma vibe pra música Eu tinha deixado alguns timbres já selecionados Tá vendo? Eu já tinha deixado os timbres selecionados Porque se eu ficasse aqui procurando a gente ia ficar até amanhã, né? Você pensa num BPM já, Rick? Assim, já pensa num... Eu botei 110 aqui pra... 110 é um... Vamos gravar um shimbalzinho aqui também Vamos lá É... O Rick achou rápido o beat dele e tudo mais Ele tinha já uma coisa meio separada mas tem uma coisa também que é legal pra vocês se prepararem aí Que é... Deixar separado e escolher os beats os timbres que vocês gostam já antes de um dia de produção Entendeu mais? Muito boa, hein? Você pode cantar aqui pra mim, Natan? Posso Vamos do começo aqui e ver como tá rolando Daqui a pouquinho nós vamos ouvir Eu tô perguntando se a gente vai escutar Vamos ouvir agora como tá ficando, hein? Um, dois, três Vamos gravar essa voz guia, tá? Mas vamos pegar dessa parte A aqui, tá bom? Bom, galera, o Rick tá ali dando um arranjo na música agora em cima da voz guia que o... Natan gravou, né? E obviamente ainda tem muito a acontecer Tá meio... Tinha até perguntado lá atrás Ah, tudo mídia assim não fica meio... duro, né? Ou meio... Depois de gravar mais coisas depois a gente ainda trabalha muito em cima disso Esses patterns que estão se repetindo a gente ainda varia eles mexe um pouco pra dar um pouquinho mais de dinâmica pra música que é essencial, né? O que o Rick tá fazendo ali é só dar uma estruturada na música não sei se vocês conseguem ver lá um pouco na tela Fazendo o mapa, né? Fazendo o mapa É o que é parte A onde volta o beat Fazendo uma guia ele não tá fazendo a voz definitiva ainda É... O que eu fiz foi... Assim, eu fiz uma automação aqui do cut-off do filtro pra você sacar como soa Então... Um piano vai soar totalmente diferente nessa parte E eu comecei bem fechadinho e abrindo e aí fui abrindo abrindo, abrindo abrindo mais pra dar esse crescendo na música que é uma coisa bem simples e dá um efeito legal Quer ver? Aqui, ó Isso aqui tá automatizado Bem fechadinho Abre um pouquinho Abre um pouquinho Dá um zoom bem legal pra mostrar bem esses negocinhos aí Isso aí E vamos colocar esse bumbo também Tá mais ou menos no esquema Então vamos fazer o seguinte Vamos começar a colocar a voz porque não vai dar tempo da gente mostrar tudo Bem que a gente tentou mas dá pra mostrar pelo menos a gente colocando voz começando a colocar voz Viu? Ajeita o Natan lá e vamos vamos ouvir se pelo menos o começo da gravação de voz É que eu ia falar assim Ah, os filtros se aplicam na produção ou na mix? Esses filtros aí que você tá usando se aplicam? Eu prefiro já fazer no arranjo na gravação É Mas tem alguns que eu uso na mix, né? Você usa o bus compressor também nesse tipo de estilo? Opa Uso em todos os estilos Bus compressor pra quem não sabe é um compressor que tem no Master da SSL e a gente usa sempre porque a gente tá gravando produzindo e mixando sempre, tá? Aqui é uma boa pergunta Qual a opinião de vocês sobre essa nova MPB que surgiu nesses últimos anos? É um campo a ser muito explorado ainda? Sensacional Isso é fruto da crise econômica A galera não vai mais pra balada pra putaria Fica em casa ouve música faz música boa e precisa ouvir as letras Aí a música fica boa Não é voz guia mas agora é voz rec e não é o SM58 é o AR51 Tá me ouvindo, Nathan? Tudo assim Tem um problema Você emite pouca voz e muito ar Vamos dar uma ajeitadinha no anti-puff, Gil Tem que pôr o anti-puff grande e você tá se movimentando com relação ao microfone na distância Quando a sua voz vai diminuindo o volume você tá se afastando e tem que ser o contrário Quando a sua voz vai diminuindo o volume você tem que se aproximar Então quando você for cantar e você vai emitir a sua voz não precisa soltar tanto ar porque senão só vem vento no microfone entendeu? Quando tiver o finalzinho da sua voz você tenta aproximar um pouquinho Assim você chegou Sem pedir licença Se acendeu a luz E se sentou Ok, vamos fazer mais uma Agora tenta colocar ainda mais potência vocal um pouquinho mais de expressão Mantenha o sentimento mas coloca mais expressão, tá bom? É claro que não vamos colocar a voz definitiva agora nesse momento porque eu acho que dá pra deixar a base com ele ele treinar um pouquinho depois ele volta aqui e coloca a voz definitiva que vai valer a pena porque a música é muito bonita O que aconteceu agora é que assim você chegou ficou lindo mas o sem pedir licença acabou o gás então segura um pouquinho pra você ter gás pra todas as palavras e todas as frases desde o assim você chegou sem pedir licença pra todas elas ficarem com brilho também não gasta tudo na primeira fica próximo aí e equilibra todas as frases assim você chegou assim você chegou sem pedir licença acendeu a luz e se sentou tomou até do meu café a luz e se sentou Música Vocês vão conferir essa música pronta no YouTube, aqui mesmo no YouTube do Midas Music E vamos trabalhar muito bem o lançamento do Natan, que é um menino muito bacana, 22 anos, um garoto talentosíssimo, sensível, um cara que tem o filho pra música Tem uma pergunta, Rick, interessante, que a nossa live já teve audiência de Portugal Boate com depressão Mandaram um boate com depressão Já tivemos perguntas do Japão, e hoje temos a pergunta do Paraguai Estamos aqui É o Derlis Gamarra Ele fala, rola, rola, rola? Não Eu não sei falar escastejado Rola, como é? Rola, amigos, músicos Tengo um home studio e quero cambiar minha placa de sonido Estou querendo comprar uma SSL 6 Compra rápido Compra rápido, muito boa No vacila Está muito boa, no vacila No vacila Compra mais a original Qual a parte que vocês acham mais difícil na produção de uma música? Pergunta o Matheus Queiroz Matheus, eu vou responder pra você A parte mais difícil na produção de uma música é aguentar o artista Sinceridade é a... É a... De quem é a última palavra? Do produtor ou do artista? Do que tiver com a razão Boa, ó Olha De hoje, obrigado galera a todos que participaram Desculpem as brincadeiras É que é pra relaxar Porque a gente sempre fala aqui Que estúdio mais legal do que gravar as músicas é as besteiras que a gente fala Então é importante que a gente coloque vocês no clima que rola aqui Valeu, Natan Obrigado pela participação Obrigado pela participação Valeu Valeu Vamos continuar gravando Terminar sua música Obrigado galera Quinta-feira que vem tem mais um Estúdio 1 É nóis Daqui a pouco no IGTV Em todas as redes sociais, mídias, etc E na Rede Globo Depois do Jornal Nacional Valeu Bye E aí